Chapadinha, veja os gols, o jogo realizado no interior, o Chapadinha abre 1 a 0, o gol é de Vovão, você vê aí a jogada que começa na direita, Vovão aparece para marcar 1 a 0, esse jogador passou pelo Sampaio Correia, uma temporada pelo Sampaio, está na hora, Vovão recebe luta do zagueiro e o trampão direito junta para fazer 1 a 0. O segundo gol de Chapadinha é marcado por Jadinho, já no segundo tempo, invadindo a grandeada, faz a troca de paz, o Jadinho que havia entrado um pouco antes, aumenta para 2 a 0. Aí está o segundo gol no time do Chapadinha, empurrando cada vez mais o Maranhão Atlético para o rebaixamento, o Maranhão só conseguiu diminuir nos instantes finais com o Robson.